Gente, viram? Que gracinha, Tia dos Anjos. Dei uma passadinha, uma paradinha aqui na Home Goods. Gente, que lindo esse jogo de jantar, né? Saímos da Home Goods pra gente poder ir na TJ Maxx um pouquinho. Ah, não. Olha esse aqui. Tá abrindo as comprinhas pro quarto dele. Filho, mostra aqui, por favor, direitinho. Ai, eu tô muito empolgada. O dinheiro que tem já foi gasto aqui. Você tá vendo o preço aí? Você tá gostando, Lipe? Tá feliz? Fiz uma janta aqui bem rapidinho. O Rosales cozinha o macarrão. Eu fiz o molho. Molho de carne moída. E essa carne moída é de frango. Primeira vez que eu faço carne moída de frango. Ó. Aí eu vou deixar esse molho aqui na panela. Separado, sabe? E aí eu coloquei o macarrão nessa travessa. Salpiquei. Alho em pó e cebola em pó também desidratada, né? Ah, e coloquei também queijo parmesão aqui lá do SEMS. Coloquei... Ah, coloquei um pouquinho de azeite também. Aí misturei. E vou deixar ele separado. Hoje eu vou deixar o macarrão separado do molho. Porque esse macarrão só desse jeito que tá aqui, ele já fica tão gostoso, sabe, gente? Colocando um pózinho de alho, pózinho de cebola. E o queijo parmesão que eu coloquei no meio, já fica delicioso. E aí, quem quiser, né? Coloca aqui por cima no prato a quantidade de molho de carne que quiser. Eu não sabia que o Osés estava fritando lá fora bacon e alho. Aí virei aqui no macarrão. Gente, só assim já estaria perfeito, né? Ainda tem um molho aqui de carne aqui, ó. Os meninos vão começar a se servir agora. Gente, que delícia! A fila. A fila da merenda da escola. Ai, gente, cadê a colher que eu peguei pro molho? Filho, deixa eu pegar o negócio aqui, por favor? A colherzinha aqui. Peraí. Ai, gente, pra mim que eu tinha pegado. Eu, hein? Ah, eu peguei o bacon. Uau, que pratinho bonito dele, hein? Já garantiu a merenda de amanhã pra levar pra escola, macarrãozinho. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer encher de água? Tá vendo? Quer encher. H2O. É mesmo? É, quer encher de água. Nossa. Não, tem que... É pesado? Deixa eu ver se é igual ao meu pesado. Uau, o seu é mais leve. Uau, é porque o meu tá vazio. Uau, o seu tá cheio, velho. Igual, mamãe. Achei que era dinheiro. Ah, meu filho. Aí você tá querendo demais, né? Não é dinheiro que você tinha colocado aqui. Pode se hidratar bastante agora. Nossa, tem que ver, hein? Não, olha. Encher o copo de água com gelo, deixar dentro do carro. A água vai ficar geladinha sempre. Uhum. Aí eu não vou tá tomando a sua, né? Uhum. Aí também você não fica comigo, né, então? Quando você tiver saudades, vai ter o seu aí. Nossa, obrigado. You're welcome. Você merece muito mais. Ah. Fala assim, cara. Bom dia. Deixando o Josh aqui na escola. Agora são sete e seis da manhã. Até agora ele não conseguiu o ônibus, gente. Tá na confusão. Hoje o ônibus não passou de manhã, né? Ele ia tentar que eles passaram pra ele um ônibus, né? Um número de ônibus e tal. O horário certinho que ia passar lá perto de casa. Aí ele esperou. O ônibus não passou. Aí eu falei pra ele ir lá na secretaria, né? Conversar com a mulher. Falar pra ela o que aconteceu. Pra ver se ela consegue ajudar ele. Aí vamos ver se ele vai conseguir, gente. Não é possível que esse monte de ônibus que tem aqui, gente. O Josh não vai conseguir arrumar o ônibus pra vir pra escola de manhã e pra levar ele de tarde. Que o problema nem é tanto trazer na escola de manhã. O ruim é ter que vir buscar ele duas horas da tarde. Porque a gente não pode sair. Porque se tiver longe, duas horas tem que estar aqui. Então, assim, seria muito bom se a gente conseguisse o ônibus. Mas nós vamos continuar tentando. Ainda mais que no próximo ano letivo, né? Que começa em agosto. O Felipe vai vir estudar nessa escola aqui também. O Felipe vai vir pro High School, né? Mas o motivo aí pra gente conseguir o ônibus. Que aí vai vir os dois juntos. Se Deus quiser, gente. Vou atualizando vocês, deixando vocês saberem. Agora eu vou lá pra casa. Pego o Felipe. E levo o Felipe pro ponto de ônibus. Que o ponto de ônibus do Felipe é um pouco mais longe, sabe? Então, ele não tem como ele ir a pé. Tem que ir de carro. Vou mostrar pra vocês o estacionamento do ônibus. É aqui atrás da escola. Tem um ali, ó. Aí que os ônibus ficam esperando os alunos de manhã e à tarde pra levar pra casa. Tá escurinho, né? Essa época. A hora que o Josh acorda pra vir pra escola. Ainda tá um pouco escuro ainda. Nós estamos no horário de verão. Aos dias atrás, nós estávamos duas horas de diferença do Brasil. Agora nós estamos uma hora de diferença do Brasil. Igual agora, por exemplo, são sete da manhã, né? Agora é sete da manhã aqui. O Brasil é oito. No horário de Brasília, né? Agora eu vou pra casa pegar o Felipe pra deixar ele no ponto de ônibus. Tchau, filho. Vai com Deus. Talvez quando você chegar em casa, seu jogo de quarto já vai tá lá. Vai com Deus. Hoje é o dia da entrega, gente. Agora são sete e vinte, ó. Tá mais claro já. O ônibus dele. Gente, é um alívio o ônibus, tá? Nem é a questão tanto, às vezes, da questão de ter que ir levar. O problema é que as escolas são muito cheias, né? Muito carro. Então, às vezes, você acaba, assim, perdendo muito tempo lá na escola por causa do trânsito, na quantidade de carro, né? Por isso é muito mais prático que eles vão de ônibus. E os ônibus aqui, gente, são gratuitos. Se quiser ir morar... Você não pode morar muito perto do ponto de ônibus, né? No ponto de ônibus, não. Da escola. Tem que ser, no mínimo, duas milhas de distância da escola pra você ter direito ao ônibus. E é totalmente grátis. Mas vamos ver se a gente consegue o do Josh, né? Da escola do Josh. Porque aí, quando o Felipe estiver indo pra lá também, vão os dois juntos no mesmo ônibus. Gente, acabamos de chegar. Peguei o Felipe no ponto de ônibus. Tive que ir buscar o Josh lá na escola porque não deu pra ele pegar o ônibus. Semana que vem a gente vai tentar resolver porque amanhã, sexta-feira, não tem aula. E aí, enquanto eu tava lá no ponto de ônibus esperando o Felipe, o rapaz me ligou da entrega. Falou que ele só tinha uma parada antes de nós. Então, que ele já ia estar aqui a qualquer momento. Aí, chegamos em casa. Os meninos estão tirando a cama. Estão desmontando, né? Vai ter que desmontar ela. Não sei ainda. O que eu vou fazer com essa cama? E aí, já vou dar um jeito de passar um aspirador no chão pra os rapazes montarem a cama. Acho que eu vou deixar pra colocar o tapete depois, né? O Josh tá afrouxando ali os parafusos. O Felipe tá tirando. O Ozeias tá vindo pra cá também agora. Tcharam! Olha o que chegou! Felipe! Seus móveis chegaram! Hoje tá ventando, meio nublado. Parece que vai querer chover mais tarde. Ó, lá vem o espelho. Resolvemos abrir o tapete antes dos rapazes chegarem pra instalar. Cuidado pra não rasgar o tapete, filho. Gente, ontem eu dei uma passadinha rápida na Ross, por isso eu não gravei nada lá pra vocês. Também não tinha muita coisa diferente não, né? Eu fui basicamente mesmo atrás de um tapete. E aí, vocês não vão acreditar. Eu encontrei um tapete igualzinho nosso da sala. Só que é um tamanho menor. Olha que tapete mais lindo, gente. Que vai super combinar com a decoração do quarto dele. Olha só. Tamanho dele, seis por nove. E o preço dele, olha, sessenta e quatro e noventa e nove. Gente, um preço excelente. Cuidado, hein? Porque esse tapete, ele é muito bom. Né, Ozeias? Igualzinho, olha. E aí tem o tom de azul da decoração. Não, é assim, do jeito que você tá colocando, né? Como é que é, amor? Ajuda ele aí. Olha que lindo esse tapete. Isso, é assim mesmo que ele vai ficar. Aí a cabeceira fica fora do tapete. Ó o ventilador, gente. Nossa, ele é muito compridão, hein? Eu tenho que depois... Depois colocar um pouco debaixo da mesa. Já tá encostada lá. Aí depois põe um pouco debaixo dessa mesa aqui. Vamos levantar, Felipe. Aqui, ó. Tem que achar um pouco mais pra lá, não, né? Não, acho que assim está ótimo. Cuidado. A televisão não... A televisão não tá pronta. Ai, meu Deus. Deixa eu chamar o Josh. Deixa eu chamar o Josh. Pera aí, rapidinho. Aqui já tá. Pera aí. Josh. Pera aí. Filho, dá um help aqui, por favor. Vem que eu vou lá atender a porta. Vou lá atender a porta. Vou lá atender a porta. Gostou? Uhum. Tem que passar o pé aqui. Gavetão. Já vai pensando o que você vai guardar nessas gavetas, ó. Elas são muito fundas, né? Ó. Tem que limpar ela direitinho, Felipe. Ó, cheia de poeira. Antes de pôr a roupa, tem que limpar. Olha a cabeceira, gente. Tá vendo, ó? Essa é mais fina do que aquela outra aqui. É muito linda, né? Uma estantezinha assim, mas... Ia ficar um espaço muito apertadinho. Nossa, gente, eu achei muito linda essa cor desses móveis, olha. Um cinza lindo. Aí vai colocar o espelho, restante da cama. E acho que não vem a mesinha de cabeceira, né? A mulher falou que não tinha em estoque, que iam demorar um pouquinho pra poder... Como nós imaginávamos, tá vendo? Ficou apertadinho, ó. O pessoal já montou tudo, já foi embora. E olha, tá muito apertadinho. Olha isso, gente. Se a gente tivesse comprado aquela outra cabeceira, aí que não ia dar mesmo, ó. Aí, se ficar desse jeito, ele vai ter que ficar assim. Ó. Aí não vai dar. E agora, Libi? Coloca a cama assim. Vamos tentar, então, ver como é que fica. Eu tentei virar aqui com ele, mas não consegui, porque a cama não dá pra virar assim, sabe? Aí vamos ter que esperar o Zé chegar. O Josh tá tirando o cochilo. Aí vamos esperar o Zé chegar. Ele teve que ir no trabalho olhar algumas coisas. Na hora que ele voltar, a gente vai tentar colocar a cama assim. Aí, acho que... Vamos ver, né? Como é que vai ficar, gente? Porque esse quarto é pequeno e fica um pouco sem jeito, né? Mas tá bom. A gente vai dar um jeitinho e vai dar certo. Se Deus quiser. Olha quem vai montar um pouquinho aqui da minha pintura em diamante. Ensinei pra ele como que é. Achou o Zagar? Uhum. Então, pode começar. Hã? Isso. Não, não tá direitinho, não. Ela tá meio pra cima aí, ó. Não, precisa de uma lupa, hein? Qual o que é isso? Peraí. Deixa eu ver. É o H mesmo? É, só que você tem que colocar ele, a bundinha reta, pra baixo, entendeu? Pega outra, sumiu. Tá, a bundinha reta. Pra baixo. Você tem que pegar os que tá com o formato de diamante pra cima. Não. Aí. Isso, chega ele mais pra cima do H. E você dá uma, tipo, uma firmadinha, entendeu? Isso. Tá bom. Hum, nice. Ó, aqui uns buraquinhos de H aqui, também. Aqui. Uhum. Quando você voltar, já tá tudo pronto. Amém, senhor. Amém. Vou ir na academia agora, gente. Deixar o Felipe no futebol. Vou na academia, deixo o Josh no futebol. Depois eu volto. Ele não... Ele tá muito cansado, não quer ir treinar hoje. Não. Aí vai ficar me ajudando aí, adiantando minha pintura. Então vai, deixa eu ver como é que você tá saindo. Vou te dar uma dica, ó. É legal. Ó, peguei aqui. Viu? Aí é bom você segurar na caneta assim, ó. Do que assim, tipo, assim você tem mais precisão. Ah, tá. Entendeu? Você vai mais preciso. Do que segurar, tipo, assim. Você não tá muito preciso, sabe? Assim fica melhor. Nossa, tem um monte de H aqui, um do lado do outro. Só pegar assim e chum. Não é tão fácil assim. A Nina estragou, ó. Que senão daria, aonde tem muito, pegar vários de uma vez. Só que ela comeu minha canetinha. Aí vai ter que ser um por um. Melhor assim, né? Até o final. Vai ser ótimo, relaxante. Então tá, vai fazendo aí tudo direitinho. Tudo H, tá? Quando eu chegar, quero ver todos os H. Aqui é tudo H. Só de H. E esse aqui? Não, amor. Isso aqui, se acabar da bandejinha, você vira aqui. Ah, tá. Mas é H também. É, vocês. Isso aqui eu deixei aqui pra você lembrar que o número 16 é H. Você vai pôr os verdinhos tudo nos Hs. Fechou. Thank you. Então vamos lá. Quando eu chegar, quero ver como é que vai estar isso aí, hein? Terminei o treino. Quando eu saí de casa, deixei o Felipe no futebol. Fui treinar, o Josh me esperou no carro, porque a aula dele, o treino dele era sete e meia. Aí saímos lá da minha academia, deixei o Josh no futebol. Fui lá, peguei o Felipe. E agora eu vou esperar até o Josh terminar. Agora são 8h20 da noite, o Josh vai terminar às 9h. E como o Felipe é aqui perto, se eu for lá em casa, depois tem que voltar, já vai dar 9h. Então o que eu vou fazer? Vou aproveitar, vou dar uma passadinha aqui no supermercado, porque lá em casa acabou os ovos, sabe? Aí eu vou comprar ovos aqui, vou ver se tem alguma coisa a mais que eu preciso aqui. E vou aproveitar, vou gravar pra vocês. Esse supermercado eu já mostrei pra vocês. Se chama Audi, é um dos supermercados mais baratos dos Estados Unidos. Já faz muito tempo que eu não venho. Aí enquanto eu espero o Josh terminar o futebol pra pegar ele, eu vou passar aqui, comprar algumas coisinhas, aproveitar e gravar pra vocês. Então bora lá. Acho que eu não vou aguentar ficar muito tempo, porque eu tô morrendo de frio. E dentro do supermercado é mais frio ainda, porque eles deixam o ar-condicionado. Tô orando, gente. Ai, Felipe, nós vamos precisar de uma moeda de 25 centavos. Eu não sabia que eles fez isso. Aqui toda a vida é assim. Pra você pegar o carrinho, você tem que colocar a moedinha aqui, senão você vai entrar sem carrinho. Mas eu preciso. Ai, gente. Ó, tem que ter moeda. Mas você pega de volta. É, você pega de volta. Quando você devolve o carrinho, você pega a moedinha de volta, entendeu? Mas a questão é, nós temos moeda? Dá uma olhadinha lá no carro, faz um favor. Acho que tem que ser um coro. É, 25 centavos, isso mesmo. Você não tem? Tem não, meu amor. Vê se tem lá no carro, fazendo favor. Mamãe destranca daqui. Vai lá. Vê se tem lá no carro. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto